Gente, boa noite gente do canal Coisas do Souza Vou fazer uma gravação aqui Vai montar o Miguel O Miguel Mestre Cuca Miguel, né Miguel? Não, vai montar o Mestre da cozinha Isso, vai montar um Como é que chama? Espetinho De fruta, isso Pode começar Miguel Essa é uma maçã, né Miguel? Maçã, e essa aí é o que? Uma laranja Laranja, começa desse lado aí Isso Cuidado o dedinho do outro lado A laranja agora Banana Eita, partiu É, ela está bem madura, né? E agora por último Uma uva Isso Aí começa de novo Começa de novo Uma banana E uma maçã É verdade, primeiro a maçã É, Miguel é inteligente, hein? Cuidado o dedo do outro lado Aí, furar o dedo, hein? Aí, vai devagar Isso Depois da maçã é Laranja Isso Isso Eita O que isso acontece? O acidente acontece É aquela que estava abrindo lá, né? É Aí põe outra no lugar dela Põe outra Isso Mamãe, pera, pera Tem que tirar Tem que tirar Tem que tirar Tem que saber Isso aqui é o mestre cuca, hein? Não, mestre cuca não Mestre da cozinha Isso Miguel, mestre da cozinha E A uva, não é? A uva Depois dessa uva Maçã, né? Maçã Coisa maçã Coisa maçã Laranja Laranja Isso Laranja é meia dura, né? Por último Não Eu vim aqui Aí já deu, né? Já deu E aí tem que pôr num prato Cadê o prato pra pôr? Cadê o prato pra pôr? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui mandaram uma mensagem ali Olha Vai, ó Ingrediente Laranja Laranja Maçã Banana E uva Olha que lindo Olha os ingredientes dele Cortou tudo em pedacinho, né Miguel? Sim Fazer Já fez um Vai fazer cinco, né? É cinco Agora vem uma banana Começa a banana Começa a banana Não é melhor a maçã? Não, é melhor a banana Então vai Você que manda Agora tem um de calavês Uma maçã Maçã Tá meia dura também, né? É, meio durinha Uma laranja Isso Já fica bom? Fala aqui pro canal do Coisa do Sul Já fica bom? Já fica bom Já fica bom, né? É, aí sim Quem quiser faz na sua casa Isso Já fica bom Faz na sua casa Já fica bom Molecada Você é pra criança de Cinco A dez anos Não, daqui é Quantos anos você tem? Seis Seis? Então De seis pode fazer De sete pode? De seis pode De sete Até de seu ano pode fazer De sete é meu ano? Uhum Eu tenho meia dois, então Pelo amor de Deus Muito ano, hein? Você não tá perdendo a conta, hein, não? Não Tá certinho Qual tá? Uma laranja e uma uva Isso Aí sim, hein? O cara sabe Ordenar, hein? Tempero você não vai usar aqui, não, né? Não, tempero não É O fruto não usa tempero, né? É Mas você põe uma açuquinha por cima? Não Não pode pôr? Não Mas se o cara quiser pôr, pode? Ó Se o menino quiser pôr, pode? Não Não? Não pode Ó, vamos parar por aqui, ó Tá com cinco minutos? Já fiz dois, já, ó Faz tudo igual, né, Miguel? Pode falar aqui pro canal aqui Continua fazendo agora? Continua fazendo É Então deixa eu mostrar no final como é que ficou Beleza? Uhum Ó, gente Estamos finalizando aqui a receita do Miguel O cozinheiro, né, Miguel? Uhum Mestre da cozinha, né? Uhum Agora ele tá fazendo um extra aqui, ó Isso aqui é um extra Que sobrou Fez com Uma Naçã, né? Uhum E uva É, beleza, né, gente? Ó o prato do Miguel O mini Cozinheiro Pode chamar de mini? Você vai servir pra quem agora? Vai Vai, ó Ó Olha 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 que legal Vai dar um video 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 Aí comendo com o que que a gente tá comendo aqui? Carneiro Cervejinha da 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 boa Não vou falar a marca Você não paga nada pra nem falar, né? E Um do quintal aqui do Souza Aqui, ó Coisas do Souza Aqui é o laboratório Durante o dia Agora ele tá fazendo a noite Morou? Gostou? Então dá um like É? Dá um like Se inscreva no canal Dá Dá o joinha E o sininho E o sininho É isso aí mesmo Ó, o cara sabe E um abraço, hein?